Quanto vale a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 1 e i? Esse i aqui sendo a unidade imaginária. Agora, perceba, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa que eu vou chamar de x, então vou ter aqui x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 ao quadrado mais i elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, é o próprio 1, e o i ao quadrado seria a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Agora, perceba, eu posso simplificar aqui esse quadrado com a raiz, e eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 menos 1, é o que sobra ali, 1 menos 1, que é zero. Ora, se x ao quadrado é igual a zero, então x é a raiz quadrada de zero, que é o próprio zero. x igual a zero. Será, então, que essa hipotenusa aqui, vale zero? O que você me diz? Está bugado? Onde está o erro? Coloca aí para mim nos comentários e vamos sempre juntos.